Oi gente, beleza? Aqui quem fala é Gregorinobre e no vídeo de hoje vamos falar sobre uma introdução sobre a anatomia do olho. Sinceramente falando e modéstia a parte, acho que esse é um dos vídeos mais completos de anatomia do olho do YouTube. Eu andei pesquisando e tal, vendo alguns vídeos e eu não vi nenhum vídeo sobre a anatomia do olho tão aprofundado ou que abrangesse tantas estruturas assim. Talvez tenha em inglês, mas em português e espanhol, que foram os que eu pesquisei, não tinha, mas em inglês talvez tenha. Mas para o público que não fala inglês e nem espanhol e que pretende assistir a aula em português, aqui vai uma aula sobre anatomia do olho. Bom galera, então para começar aqui, a gente vai primeiro ver um roteiro da aula. Então a gente vai começar a falar da parte de fora para a parte de dentro. Vamos falar das partes mais externas para a parte mais interna do olho. Então a gente vai falar sobre ossos, músculos, inervação, vascularização, as camadas do olho, que é a esclera, a coróide, a retina. E vamos falar sobre as estruturas internas do olho, que é córnea, íris, pupila, cristalino e por aí vai. A gente vai abordar de uma forma bem simplificada e bem objetiva cada uma dessas partes, cada uma dessas estruturas do olho, falando sempre de fora para dentro. Então para a gente começar aqui, a gente vai falar sobre a órbita ocular. O que é a órbita ocular? Óbita é essa parte aqui do olho, onde estou com o mouse em cima, é o olho da caveira, certo? Então para começar a falar da parte mais externa, vamos falar primeiro dos ossos que estão na órbita ocular. Então, quais são os ossos da órbita? Primeiro a gente tem que saber que ela é dividida em quatro partes, certo? Que é a parede superior, parede inferior, parede lateral e parede medial. A parede superior tem dois ossos, que são o osso frontal e a asa menor do osso esfenoide. A parede inferior é composta pelos ossos maxilar, zigomático e palatino. A parede lateral é composta por apenas dois ossos, que são o zigomático e a asa maior do esfenoide. Já a parede medial é composta por quatro ossos, esfenoide, etimoide, lacrimal e o frontal. Bom, passando mais para frente, agora a gente vai falar sobre os músculos do olho. Só avisar para vocês que agora, daqui para frente, toda a estrutura que eu vou falar, também vou citar qual é a enervação que está agindo sobre aquela estrutura. Então vou falar aqui músculo por músculo e vou falar qual é o nervo que está agindo sobre aquele músculo. Se você faz medicina ou algum outro curso da área da saúde, isso é muito importante para a sua prova, tanto a teórica como a prática. E também se você quer só saber, está só curioso, quer ver como é a estrutura do olho, também é importante que você saiba qual é a enervação que enerva tal estrutura. Falando sobre os músculos extrínsecos, que são os músculos que estão diretamente ligados à movimentação do olho. Aqui a gente tem quatro músculos retos e dois músculos oblíquos. E por que esse nome é reto ou oblíquo? O reto basicamente é porque ele não faz curva. Desde a sua origem até a sua inserção, ele vai reto, não tem curva nenhuma. Já o oblíquo é porque tem curva, entendeu? Então o reto, a gente tem quatro retos, que são o reto superior, o reto inferior, o reto lateral e o reto medial. E o oblíquo, o oblíquo superior e o oblíquo inferior. Agora falando sobre a parte da enervação. A parte da enervação é bem simples aqui. É só você lembrar que todos os retos, eles são enervados pelo nervo oculomotor, menos o reto lateral. O reto lateral é enervado pelo nervo abducente. É só você lembrar, o lateral vai para fora, o lateral serve para você olhar para fora, fazer esse movimento aqui, puxar o olho para fora. E quem enerva ele é o nervo abducente, que lembra de abduzir, que lembra de extraterrestre. Quando o extraterrestre vem para a Terra e ele abduz alguém, o que ele faz? Ele leva para longe, não é isso? Então, o que é abduzir? Abduzir é levar para longe, levar para longe do meio. No caso do olho, é levar para longe do nariz. Então, o reto lateral é enervado pelo nervo abducente, que serve para levar ele para longe do nariz. Ok? Só lembrar disso. Agora, os oblíquos. O oblíquo inferior também é enervado pelo nervo oculomotor. Mas o oblíquo superior é enervado pelo nervo troclear. Essa outra imagem aqui também é para a gente ver os músculos. Aqui a gente pode ver os retos, desde a sua origem até a sua inserção. Dá para ver que eles são realmente retos, não tem curvas. Já os oblíquos, como aqui no mouse, que eu estou mostrando o oblíquo superior, ele vai reto e chega em determinada parte que ele faz uma curva. Certo? Então, por isso que ele é oblíquo reto. Vai reto, o oblíquo faz curva. Essa é a diferença deles. E nessa imagem também a gente pode ver outro músculo, que é o músculo levantador da pálpebra, que está logo acima aqui do músculo reto superior. O músculo levantador da pálpebra, como o nome dele já diz, ele serve para levantar a pálpebra. E ele é enervado pelo nervo oculomotor. Ele também é enervado pelo nervo oculomotor. Ainda falando sobre a musculatura do olho, a gente falou sobre a musculatura extrínseca, que está diretamente ligada à movimentação do olho. Agora vamos falar sobre a musculatura que está mais para fora, que é a musculatura orbicular, que é essa parte aqui de fora do olho. Então, a musculatura orbicular também é dividida em duas. Que tem a parte orbital, que é a parte mais externa, que é essa parte aqui, pessoal, mais externa. E também tem a parte pálpebral, que é tanto a pálpebra superior como a pálpebra inferior. Também são musculaturas. E o que é que enerva elas? A parte orbital é enervada pelo nervo facial. Essa parte mais de fora, a parte orbital, pelo nervo facial. Já a parte de dentro, a pálpebra, ela é enervada por ramos do nervo trigêmeo. O ramo maxilar vai enervar a pálpebra inferior. E o ramo oftalmico vai enervar a pálpebra superior. E é interessante a gente saber também que o ramo oftalmico, além de enervar a pálpebra superior, ele também enerva a córnea. A nossa córnea é dolorosa. A gente sente dor na córnea. Daqui a pouco eu vou dizer o que é córnea ainda. Calma lá que a gente vai chegar lá. Ela é dolorosa, a parte sensitiva, porque ela é enervada pelo nervo oftalmico. Agora a gente vai falar sobre a vascularização, a parte de artérias do olho. Então, antes da gente falar da artéria em si do olho, é interessante saber de onde é que ela vem. Então, a gente olhando essa imagem, a gente vê que tem a artéria carótida aqui subindo pelo pescoço. E mais ou menos na altura do queixo, a artéria carótida se divide em duas. Uma parte mais para fora, uma parte mais exterior, que é a carótida externa, e uma parte mais interior, que é a carótida interna. Então, o que a gente vai se ligar aqui é a carótida interna. A carótida interna vai entrando pelo crânio e ela lança um ramo principal. O primeiro ramo principal que ela lança é a artéria oftalmica, que vai irrigar nossos olhos. E quando ela chega perto do olho, ela se divide em alguns ramos que vão vascularizar, desculpa, não enervar, vascularizar algumas partes importantes do nosso olho. Então, essa próxima imagem aqui, a gente pode ver melhor como é que é esse esquema de ramificação da artéria oftalmica. Então, aqui mais embaixo, a gente pode ver a carótida interna, que ela vem subindo. Aí ela lança um primeiro ramo principal, que é a artéria oftalmica. A artéria oftalmica vai se dirigindo até os nossos olhos. E quando chegar atrás do olho, ela manda alguns ramos, certo? Que é dividido em quatro ramos, que é o ramo central, que é esse aqui que ele emerge na papila, junto com o nervo óptico, né? Que ele vai vascularizar a retina e outras partes mais externas do nosso olho. Mais externas não, mais internas do nosso olho. E os outros ramos que ela manda são os ramos ciliares. O ramo posterior ciliar curto, que vai vascularizar a parte mais posterior do olho, né? Ali a coroide, que já a gente vai falar sobre o que é coroide, e a parte externa da retina. Também tem o ramo posterior longo, que vai vascularizar a íris, os músculos ciliares, o corpo ciliar, que mais tarde a gente ainda vai falar também sobre essas estruturas, mais à frente a gente vai dizer o que é cada uma dessas. E também tem a artéria, o ramo anterior ciliar, que ele vai vascularizar a esclera, a episclera e a conjuntiva. A gente também vai falar de todas essas estruturas mais na frente. Então, vamos passando aqui, pessoal. As camadas do olho. Bem, o olho, ele é dividido em três camadas, certo? Então, é uma camada mais exterior, então é uma camada mais intermediária, ou é uma camada mais interior, certo? Então, sempre a gente vai falar sobre o que é mais exterior para o que é mais interior. Então, a parte mais exterior do olho, a camada mais exterior é a esclera ou a esclerótica, que é essa parte branca aqui do nosso olho, certo? É a esclera ou a esclerótica, é a parte mais externa do nosso olho. E ela é protegida por uma fina membrana bastante importante, que a gente chama de conjuntiva. A conjuntiva, ela serve para facilitar a movimentação do olho e também o deslize das pálpebras, né? Então, a conjuntiva, ela é essa estrutura que protege a esclera. E é interessante falar que é essa parte que ela infecciona, inflama, quando a gente está com conjuntivite. É a conjuntiva, certo? Então, a esclera é a parte mais externa do nosso olho, que é essa parte branca. Intermediária, né, abaixo da esclera, a gente tem a coroide. A coroide é a parte mais pigmentada do nosso olho e também ela é bem vascularizada. É onde estão localizadas as células de melanina, né? As células que têm melanina no olho, estão aí na coroide. Então, a coroide, ela vem desde a parte posterior do olho, lá de trás, e vai até na frente. Quando ela chega na frente, ela... A gente chama de outros nomes, né? Porque ela dá origem a outras estruturas, que é a íris, que é essa parte colorida do olho, e também aos corpos ciliares. Aqui a gente vai ver melhor a íris, a parte colorida do olho, e os corpos ciliares, que é onde tem os músculos ciliares, e também o corpo ciliar que ele produz o moracoso. Já a gente vai falar sobre isso também. Então, a coroide vem lá de trás, saindo aqui, junto com o nervo óptico, vai passando até na parte mais anterior, e aqui na parte anterior, a gente vai chamar de corpo ciliar, e mais à frente, de íris, certo? Tem pessoas que têm o olho claro, né? O olho azul, o olho verde. Essas pessoas, simplesmente, é porque tem pouca melanina na coroide. Então, a íris, ela é uma extensão da coroide. A coroide é a parte mais pigmentada do nosso olho, e a íris é uma extensão dela. Então, a pessoa que tem um olho preto, muito escuro, é porque ela é rica em melanossos. E a pessoa que tem pouco, um olho claro, é porque ela é pobre em melanina, ok? Vamos passando mais pra frente. Aqui a gente tem a retina, né? A camada mais interna do nosso olho. É a camada que a gente chama de retina. Então, a retina, ela é uma camada muito vascularizada. Tem pessoas que a gente baixa de foto, e aparece lá o olho vermelho, né, na foto. Não é porque o olho da pessoa era vermelho. Na verdade, foi o que aconteceu. Em muitos casos, né? Não em todos os casos. Mas o que é que aconteceu? O flash da câmera foi tão forte que a luz entrou no olho, né? Passou pela pupila, entrou no olho, e clareou a retina. A retina, como ela era muito vascularizada, então ela se torna vermelha, por causa que tem muito sangue nela. Então, e na retina também, a gente tem a parte sensitiva do olho, né? A gente tem os cones e os bastonês, que a gente vai falar agora sobre eles. Os cones e os bastonês são células que transformam a energia luminosa em energia elétrica e mandam essa informação para o nervo óptico. E do nervo óptico vai até lá no nosso lóbulo ocipital, né? O lóbulo ocipital do cérebro, onde é interpretado e formado as imagens, certo? Então, a gente tem os cones e os bastonetes. Os cones, eles têm várias cores, né? Não quer dizer várias cores, não. Tem três cores, que é o verde, o vermelho e o azul. E é basicamente os cones que fazem a gente ver todas as cores, certo? A gente vê o amarelo, porque é a junção do verde com o azul, e por aí vai. A gente vê várias cores por causa da junção dessas três cores. Tem pessoas que nascem com um problema que não tem um desses cones, né? Um dessas cores de cone. Então, quando a pessoa nasce sem um tipo de cor, nasce sem o cone vermelho, ou sem o cone verde, ou sem o cone azul, a gente chama essa pessoa de daltônica, né? Então, o daltônico é essa pessoa que não tem um tipo de cone. Então, ela deixa de enxergar algum tipo de cor, né? E as suas misturas, ok? E os bastonetes são usados para a gente enxergar no escuro. Então, quando a gente está com a luz apagada, e a gente vê só os formatos das coisas, é porque ali a gente está usando o bastonete. Existe até um atraso entre usar o bastonete e o cone. Assim, eles dão um delay, né? Quando a gente está no escuro e liga a luz de uma vez, a gente tem dificuldade em enxergar as coisas. É porque existe um atraso da troca, né? Do uso do cone para o bastonete. E vice-versa, também quando a gente está no claro e de repente desliga tudo, a gente acaba vendo nada. É porque os cones ainda estavam ligados aí, depois vão ligar os bastonetes para começar a adaptação de ver, de poder ver melhor um pouco no escuro. Então, é isso. A retina, ela tem essa parte, né? Sensitiva que transforma a energia luminosa, energia elétrica, que é transportada pelo nervo óptico até o lobo occipital, onde é interpretado e formada a imagem. Ok? Então, a retina é uma parte muito importante do nosso olho. As estruturas internas do olho, certo? A gente tem várias estruturas internas. Temos a córnea, a íris, a pupila, o cristalino, o corpo vítreo, o moracoso, os músculos ciliares e por aí vai. Vamos ver um por um cada um agora. Primeiro, a córnea. Então, a córnea é essa camada mais externa do olho, né? A camada não, a parte mais posterior do olho. Ela é transparente e está bem à frente, né? A nossa córnea. Então, a córnea, ela é transparente, ela não tem vascularização, justamente por isso que ela é transparente, não tem vaso sanguíneo nenhum nela, mas ela é bastante nervada pelo nervo oftalmico, como eu já tinha dito antes, né? E ela tem cinco camadas. Tem a camada epitelial, que é a camada mais externa. Tem a camada mais de proteção e tal. Ela tem uma divisão celular grande, uma renovação celular grande. Aí, abaixo dela, temos a membrana de Bowman, que é uma membrana que é onde está a inervação. A inervação está lá. Então, a gente sente dor porque a inervação está justamente nessa camada. A gente tem o estroma, que é a maior camada, né? Que ela é feita de água e de proteína e que ela vai servir como lente refrativa. Então, a primeira lente refrativa do nosso olho é a córnea. E mais embaixo, a gente tem as camadas endoteliais, né? Que são as camadas basais da córnea. Então, passando mais para frente, aqui a gente tem a pupila, né? Então, a pupila é a abertura, certo? Que a íris deixa, né? A íris é redonda e tem uma abertura. Essa abertura a gente chama de pupila. Então, a gente tem a córnea mais externa. Por dentro, aqui, a gente tem o moracoso. Já eu vou explicar o que é o moracoso. E mais a fundo, né? Aqui a gente tem uma abertura, que a gente chama de pupila. Que tanto essa abertura pode estar mais aberta como mais fechada, né? Que a gente chama de pupila dilatada, quando está mais aberta. E pupila contraída, quando está mais fechada. Então, quanto mais luz, mais ela se contrai. E quanto menos luz, mais ela se abre, né? Para poder entrar mais luz, para a pessoa ver melhor. E quem é que contrai e dilata a pupila? É a íris. A íris, ela serve para isso, né? Dilatar e contrair a pupila. Agora a gente vai falar sobre o cristalino. Mas antes de falar do cristalino, né? Que eu não falei do moracoso. Moracoso é um líquido que fica nesse espaço aqui, ó. Entre a córnea, passando pela pupila e chegando até o cristalino. É o moracoso. O moracoso, ele serve para nutrir a córnea. A córnea, nessas estruturas aqui, elas não têm vascularização. Então, não tem sangue passando. Alguma coisa tem que nutrir. O que é que nutre? O moracoso, ok? E ele é produzido aqui pelo corpo ciliar. O corpo ciliar, como eu já tinha falado antes, é uma extensão da coróide. A parte mais anterior da coróide. Agora falando do cristalino e dos músculos ciliares. O cristalino é a lente, né? A nossa lente natural dos nossos olhos. É a parte do olho que tem uma maior refração. É o que realmente faz a gente enxergar. O que faz a gente enxergar bem, né? Com nitidez e com foco, é o cristalino. E aqui no cristalino tem os músculos ciliares, né? Segurando aqui nas pontas dele. Que serve tanto para deixar ele mais longo, como deixar ele mais curto. Isso serve para a gente focalizar e melhorar a nitidez. das coisas, né? Então, tem até uma doença chamada presbiopia, né? Que isso é comum em muitas pessoas, né? Acho que na maioria das pessoas é comum. A presbiopia é o olho cansado. A gente chama de olho cansado. É quando os músculos ciliares já não estão mais funcionando direito. Então, a pessoa tem dificuldade de enxergar para perto. Porque o músculo ciliar não está funcionando direito. Então, o cristalino não vai fazer aquela acomodação certinha, certo? Então, o cristalino é isso. Ele é essa lente poderosa dos nossos olhos. E passando aqui para a próxima estrutura, o morvitrio. O morvitrio é o que tem depois do cristalino. Depois do cristalino até o fundo do olho, a gente tem o morvitrio. E esse morvitrio é formado 99% de água, certo? Então, é basicamente água. O morvitrio é água. Ele também serve como uma estrutura refrativa de luz. Bom, galera. Chegamos ao final. Espero que vocês gostem dessa aula. Eu cheguei a dar uma olhada aqui no YouTube e não vi ainda nenhuma aula tão completa, né? Como essa. Mesmo a gente fazendo uma aula curtinha, bem simples. Acredito que seja uma aula que ajude muito vocês. Um aluno que for fazer medicina, que faz algum outro curso da área da saúde ou está prestando vestibular na parte que vai cair biologia. Espero que isso ajude vocês, né? E, bom, galera. É isso aí. Grande abraço. Bons estudos e tchau, tchau.